Vamos à Michórdia de Temáticas, uma oferta Mel, traga amigos para o Mel e descubra quanto podem ganhar em mel.pt e celebre o Natal, descubra os segredos do novo catálogo de beleza do continente. A Rádio Comercial inicia hoje a série Histórias da Nossa Gente. Norberto Ribeiro tem um relato impressionante para partilhar connosco. Pois é, bom dia. Olha, é a história de Sandro Ribeiro, que é um indivíduo da minha aldeia e foi ele que me contou a história da vida dele. Portanto, eu vou contar as partes que eu percebi porque ele não fala bem português. A língua materna dele não é o português? Não, a língua materna dele é o guincharem. Porque até aos 10 anos ele só guinchou. Porque os pais tinham uma quinta com animais, porcos, galinhas, patos, coelhos, um burro, vacas, cabras, ovelhas... Digamos que tinham animais, não é? Sim, está bem. Sim, animais. E um dia o Sandro andava por lá a brincar e desapareceu. E os pais ficaram de cabeça perdida e procuraram-no por todo o lado durante para cima de meia hora. Mas depois meteu-se a hora de almoço e o pai do Sandro disse para a mulher Olha, filha, são horas de almoçar. E o almoço é a segunda perfeição mais importante do dia, de maneiras que vamos para dentro. Se fosse a merenda, a gente até saltava e continuava à procura do miúdo. Agora o almoço diz que faz mal à saúde e não tomar. Foram a almoçar e depois do almoço ninguém tem paciência para fazer nada, de maneiras que não procuraram mais. Então, depois como é que voltaram a encontrá-lo? Passado uns oito ou nove anos, a mãe do Sandro diz para o pai Oh, filho, olha que um dos porcos é muito parecido contigo. E diz o pai do Sandro, tu só estás bem a chamar nomes às pessoas, pá. E ela, não, não, a sério, é mesmo parecido. Bom, à pocilga, e qual não é o espanto deles, estava lá um porco que era mesmo parecido com o pai do Sandro. Era o Sandro? Não, não, era um porco mesmo. Coisa curiosa. Atenção. Mas ao lado desse porco estava um bicho esquisito, todo enlameado. E eles começaram a ver e era o Sandro. Então tinha estado aqueles anos todos ali com os porcos. É incrível. E depois? Eles mandaram o miúdo para a escola e ele, no português e na matemática, era fraco. Era fraco, pronto. Não era mau. Mas já a focinhar no chão à procura de trufas era o melhor da turma. Como a matemática e o português têm mais peso no currículo, o miúdo foi sempre chumbando. Até que um dia ele teve uma experiência de contacto com parceiros extraterrestres. Ele viu seres extraterrestres? Não, não. Parceiros extraterrestres. O que é isso? Uma vez ele tropeçou num dossiê, que era do espaço, porque lá dentro tinha parceiros extraterrestres. São vários parceiros do Tribunal de Contas da Galáxia, a espiral M31, sobre despesas do governo do planeta Alfa Tarsus. Então e o que é que diziam os parceiros? Diziam que não se devia gastar tanto em barjeiras, porque é um daqueles planetas em que as pessoas são, por fora, são mesmo pessoas, mas por dentro são lagartos. E de maneiras que gostam muito de barjeiras e... Bicha, nada dessa. Só que o dinheiro não chega para tudo e o Tribunal de Contas não perdoa. E você acredita nisso? Olha, isto foi-me tudo guinchado pelo Sandro. E eu não acrescentei nada. Eu devo confessar-lhe que sempre senti que nós, juridicamente, não estávamos sozinhos no universo. Tinha de haver mais qualquer coisa. Se pensarmos bem, não há nenhuma razão para sermos o único planeta com parceiros. Isto chega a ser perturbador. Há quem comece a semana com sono, não é? Há quem comece assim. Por que Alfa Tarsus? Não sei bem, não sei bem. Mas soou muito bem a Eva. Muito boa, sim. Sim, sim. Eu estou a tomar uma medicação muito forte. Eu não devia escrever isto nem a operar maquinaria. Medicamentos para a gripe são tramados, não é? A Bichora em Tebáticas é uma oferta em mel. Traga amigos para o mel e descubra quando podem ganhar em mel.pt E celebre o Natal. Descubra os crentes do novo catálogo de beleza do continente. Epá! O que é que foi isto que aconteceu aqui?